Olá, eu sou a Gabriela Rosa, eu fui orientada pela doutora Thalita do Santos da Ubelo e co-orientada pelo doutor Wesley Rodrigues Silva e vou apresentar meu trabalho intitulado Simulação e Planejamento de Corredores Ecológicos para a Fauna do Rio. Antes de começar, eu gostaria de contextualizar que STCC é fruto da Especialização em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia Civil da Unicamp, que durou um ano e teve por objetivo pensar e planejar o RIDES, que é o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável. Esse hub se localiza no município de Campinas, no estado de São Paulo, Brasil, e se propõe a ser um local com ações concretas em prol da inovação e da sustentabilidade. Dado esse contexto, meu trabalho teve por objetivo propor um modelo de planejamento de corredores ecológicos multifuncionais que possa contribuir para a manutenção da conectividade entre os fragmentos de vegetação existentes na região que abreja o RIDES. Para isso, primeiramente, com o uso do XGIS, foi feito o mapeamento de cobertura do solo, cobrindo um buffer de 10 a 15 quilômetros do território do RIDES. Como vocês podem ver nesta imagem, o limite do RIDES em preto e a fronteira da área que foi mapeada em roxo. Em seguida, se adicionou o uso do solo no mapa, resultando nesse mapa bem mais detalhado. Depois, selecionamos as espécies de animais a serem analisadas com base na lista de atropelamento das mais frequentes na região. Entre os mamíferos, mais atropelados foram a capivara, o cachorro do mato e o gambá. Diferente dos outros, o gato do mato foi registrado uma única vez, mas foi selecionado por estar como vulnerável na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. Entre os répteis, foram selecionados a cobra coral e o teiu. Em relação às aves, como não havia especificação de quais espécies foram mais atropeladas, a seleção foi feita com base nas características de algumas aves, escolhendo espécies que têm boas curtos, forrageio ou fazenino no solo. Em seguida, enviamos questionários via a plataforma Google Formulários aos especialistas de cada uma das espécies para que eles definissem os valores de resistência. Esses valores representam o grau de dificuldade de um animal atravessar a paisagem do ponto A ao ponto B, por exemplo, sendo que maiores valores, maior a dificuldade, os menores valores, maior a facilidade. Esses valores são atribuídos aos pixels dos mapas de uso e cobertura do solo, gerando os mapas de resistência, como estão vendo nessa figura. Após essa etapa, é importante estabelecer quais são as áreas fontes-alvos, ou seja, as áreas de origem e destino de cada animal, que no nosso caso selecionamos os principais fragmentos que compõem o contexto do Ritz. Em seguida, fizemos a simulação dos múltiplos caminhos de menor custo, utilizando o software Landscape Corridors, que analisa e seleciona as rotas com base na menor distância e no menor valor de resistência. Por exemplo, aqui nessa imagem temos pontos A e B. Embora o caminho pela linha vermelha seja o mais curto, a melhor rota é a linha azul, que pega os menores valores de resistência, apesar da maior distância. Analisando os resultados, foi possível constatar que os caminhos selecionados coincidem com as áreas mais permeáveis para cada espécie. Em seguida, fez-se a soma de todos os corredores em um único mapa, e depois extraiu-se para descobrir quais corredores tinham sido comuns a todas as espécies, gerando esse outro mapa aqui. A análise de intersecção revelou quais são as rotas prioritárias para a criação de corredores ecológicos. É importante ressaltar que, embora a simulação tenha sido feita com 10 espécies, esses corredores têm o potencial de contribuir com a movimentação de milhares de outros seres vivos. O resultado também revelou que muitas das rotas escolhidas pela simulação coincide com rotas que já estão no planejamento de planos da Prefeitura Municipal de Campinas. Um exemplo é a área do Parque das Anhumas, que já havia sido apontado pela Prefeitura como um possível parque e atualmente já conta com um projeto. Durante o último semestre do estágio, os alunos da especialização foram divididos em três grupos, sendo o meu responsável pelo projeto do Parque das Anhumas, que foi delimitado a partir das áreas de proteção permanentes, abrangendo também as áreas inundáveis. O projeto ainda prevê passagem de fauna nos locais onde há cruzamentos de corredores e vias para veículos, pedestres ou bicicletas. Logo, quando a vegetação segue por uma depressão na topografia do terreno, as passagens de fauna devem seguir o modelo elevado, passando por cima das APPs. Quando a gente está falando de uma topografia plana, as passagens de fauna devem ser instaladas segundo o modelo viaduto de fauna. No caso dos viadutos, é fundamental que haja diferentes faixas de vegetação com árvores de diversos portos, para assim criar micro-hábitats, o que permite que diferentes tipos de espécies de animais possam atravessar a paisagem. Enfim, temos aqui um modelo de corredores ecológicos para a fauna do RIDES. A implantação desses corredores contribui para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e pode fazer do RIDES uma referência nacional e internacional.